Eu tô abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Eu tô abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Eu tô abandonado na... Já são sete horas, tenho que acordar Vou abrir as cortinas Olha que vesta linda Agora vou escovar os dentes Agora vou descer, para preparar meu café da manhã Vou lavar as mãos Vou pegar as panquecas Pronto, agora vou esquentar no microondas Vou colocar o prato com as panquecas aqui dentro do microondas Agora é só esperar um minutinho Vou comer uma maçã, enquanto o tempo passa Só vou fechar aqui Que maçã deliciosa Prontinho, agora eu vou comer Vou pegar meu café gelado Prontinho, agora sim eu vou comer Vou sentar aqui Terminei, vou lavar a louça que eu sujei Prontinho, agora eu vou subir lá para cima para me arrumar Vou escovar os dentes primeiro Vou escovar os dentes primeiro Agora vou tomar banho Vou colocar minha roupa Vou colocar minha roupa de banho Pronto, agora vou para o chuveiro Terminei, agora vou ir no meu closet escolher minha roupa Bom pessoal, esse é meu look Bem blogueira, graças a Deus Coloquei a máscara porque vou trabalhar Vou descer para a garagem Alexia, abre a garagem Ok Cheguei, vou entrar com os meus seguranças Para quem não sabe, eu sou jornalista Cheguei agora, vou começar a gravar Boa tarde a todos Finalmente terminei Agora vou embora Eu estou morrendo de fome e muito cansada Vou ir para casa e depois voltar para comer Como sempre eu com meus seguranças Obrigado pelo trabalho De nada Já até anoiteceu Meus Deus Alexia, abre a garagem Ok Prontinho, cheguei em casa Agora vou subir para me arrumar para ir jantar Vou tomar banho Pronto, agora vou colocar uma roupa Esqueci, vou escovar os dentes Pronto, agora vou vestir a roupa Num troque de mágica E... Prontinho Agora vou para a garagem Alexia, abre a garagem Ok Cheguei Vou pedir o que quero comer Olá, boa noite Eu vou querer um frango e de bebê da copa por favor Para comer aqui, vou aguardar na mesa 4 Ok Terminei de comer Agora vou para casa Está chovendo muito E gente, eu já paguei a conta Ops Alexia, abre a garagem Ok Cheguei Cheguei, vou subir Vou tomar banho Pronto, agora é um truque de mágica Vou escovar os dentes agora Pronto, agora é um truque de mágica Tchau.